O que é isso? É a primeira vez que faço um direto, às oito e meia, promovendo a tua presença, ou a presença de um convidado maluco de beleza, da próxima semana. Deixa-me lá dirigir mais pessoas com energia e com entusiasmo. Olá pessoas, não estavam à espera disto, mas não. Cá estamos nós, em direto no Facebook, para promover a maluca beleza, a primeira maluca beleza de 2017. Luciana Abreu, minha caríssima amiga, colega, companheira de jornadas, desde a Floribela. Desde a Floribela, foi aí que eu te conheci. E o que é que vai acontecer hoje, Luciana? Estamos os dois um bocadinho cansados, temos que assumir isto já, rápido. Coisas impressionantes. Porque já estiveste a fazer muita coisa hoje. Tu fazes sempre muita coisa no outro dia, não é? Tu também, tu também. Não, hoje por acaso, o que é que eu fiz hoje? Fiz, fiz. Foi, tu não fiz. Tu não acordaste às oito. Foi, exatamente, às oito. Não, às oito, não. Às oito da manhã estava no Mercado da Ribeira a gravar cenas para o Amor Maior. Depois de nos termos deitado tardíssimo, não os dois. Às duas, duas e qualquer coisa. Mas ontem estivemos a gravar um programa que vais triar em branco na SIC. Chama-se Agarra à Música. Já vamos falar disso. Vamos falar disso. Já, lá, lá. E então estive a gravar de manhã e à tarde vim para aqui. E tu, à tarde, estiveste também os teus a fazer enquanto artista musical. Porque tu és uma cantora. Estiveste a dar entrevistas? O que é que viste a fazer? Onde é que viste? Olha, lancei o meu novo single. Estava a falar contente com a sua. Estava a falar contente. Estou neste estado que quer abrir os olhos e não consigo. É pá, mas o... Deitá-me-nos muito tarde. Estamos os dois cansados, pá. Sim. Mas é perigoso, sabe? É perigoso porque depois estamos sem filtros. Não pensamos, exatamente. E dizemos as chenas sem. Exatamente. É quando corre melhor. Isto é muito perigoso. Bom, o que vai acontecer é que eu lancei, como lanço sempre, o desafio aos patronos para fazerem perguntas à convidadas, de caso à Luciana. Portanto, eu tenho aqui imensas perguntas. Gente que é patrona de uma lupa ilesa, em patreon.com.br. Mostra aí, Marco. Deixou aqui... Estás aqui com uma belíssima foto. Dá para mostrar? Eu? Sim, olha aqui. Uau. Ah, uau. Toda para o duro. E tu, ali ao lado? Mas eu apostou. Tudo sarado. Estou todo saradão, né? É amor, beleza é fundamental. Olha na minha cara e tchau. E então, muita gente deixou aqui perguntas, temos aqui muitos comentários. Quem quiser ainda fazer perguntas, pode fazê-lo. Basta tornar-se patrono, ok? E deixar aqui as perguntas, porque eu vou fazer esta conversa muito baseada nestas perguntinhas, nestas questões que te deixaram. Normalmente eu deixo as perguntas para o final e crio um segmento só para isso. Hoje não vai ser assim. Hoje vou, logo no início, começar com algumas perguntas. Aliás, todas as perguntas que deixaram aqui no Patreon vão ser feitas. Depois tu decidirás se queres responder ou não. Portanto, já sabem, se quiserem fazer perguntas ainda vão a tempo. A outra questão, eu acho que tu não sabes o que é que vai acontecer. Há uma promo a sério feita com um jogo a sério. Um jogo do sério. Vamos explicar bem? Ui, já perdi. Não, não necessariamente então. Não gosto de se acontecer. Ai, quando começas com aquela cara que não se aguenta, quando começas a sorrir com os olhos. Aliás, acho que eu sou das poucas pessoas que conseguem perceber que tu estás a começar a perder-te no riso. Nós já tivemos aí situações em que, e depois tu não te aguentas e... Ah, pois não. Mas isso, não sei lá. E depois tem que me bater para ficar séria. Umas valentes palmadas. Então se começaste a começar... Isso vai mexer na líbia de muita gente. E a Lucina está a bater. Nela própria. Nas pernas. Nas pernas. Nas coxas. Ou no rabo. Ou melhor ainda. Também. Às vezes. Às vezes. Então não vamos perder mais tempo. Vamos já iniciar a nossa promo. Jogo do Sério. Sim. É onde vamos promover a tua presença. Já vamos começar aí. Temos uma musiquinha. Ai, vai lá. Dá-lhe, dá-lhe. Desenho vice-prévio. Bora lá. Vai. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Já te vi de costas? Já me viste de costas? Tenho pelos onde? Onde é que eu tenho os pelos? Deu lado. Principalmente quando te agachas e as calças descem um bocadinho. Há ali uma penugem que de repente sai, se liberta da escuridão. Sabes porquê? Porque sou homem. És um ganda homem. Sou um ganda homem, Luciana. Tudo. Sou um ganda homem. Barbudo. Sabes o que é que eu sou? Um ganda homem. Eu acho que é isto. Isto não vai lado nenhum. Sabes porquê? Porque nós nos conhecemos. Olha, eu... Não, desculpa. Eu estou-me a esforçar muito. Não, tu estás muito a bem. Eu estou-me a esforçar muito. Eu é que estou a sentir... Eu estou aquém das minhas próprias... Vamos a outro nível. Não, não. Senão nós não saímos daqui. Eu quero fazer-te perguntas. Eu quero conversar contigo. Eu acho que eu fazia um programa só disto. As pessoas iam curtir. Eu acho que as pessoas iam curtir. Acho que sim. Eu acho que sim. Acho que ia haver muita gente a inscrever-se. Eu acho que vai haver muita gente a querer ver esta nossa conversa. Vai estar disponível a partir da próxima segunda-feira. Portanto, agora, pessoas, se quiserem fazer perguntas, ainda vão a tempo. Vão a patreon.com.br Façam-se patronos. Deixem aqui uma perguntinha à Luciana, que está com uma belíssima fotografia. Esta fotografia é mesmo recente, não é? Não, essa fotografia é do ano de 2016. Até recente. Foi para promover o teu disco. Foi? Não foi? Não. Foi para trabalhos pontuais. Ah, trabalhos pontuais. Aliás, essa teve uma publicidade que eu fiz a uma clínica dentária no Norte. Ah. Exatamente. Isto tem boé da Photoshop, não tem? Estás com um boé da Photoshop? Olha, tem uma luz maravilhosa. Por acaso estás com uma luz maravilhosa? Estou. Mas pronto. Não, mas os meus dentinhos são assim dessa coisa. Não, por acaso são. Por acaso são uns belos dentes. Mandas uns dentes. Não, tu mandas uns gandas dentes. Não, Lu, tu mandas dentes. Mando. Mandas. Mando dentes. E mando outras coisas também. Para a frente. É. E atrás também. E atrás também mandas. Também. Tu mandas mais atrás do que para a frente. Mando muita coisa para trás. É verdade. Mas eu devo dizer... E é isso que mais me dói. O quê? É mandar tanta coisa para trás. Ver que as coisas ficam pelo caminho, sabes, que não nos acompanham. Ficam simplesmente para trás. É curioso que eu estava, se calhar, a pensar noutra coisa. Pois está. Se calhar. Se calhar. Mas tu, de uma forma muito inteligente. Pensas sempre noutra coisa. É impressionante. Isto vai correr tão bem. Bom, então é isto. Vamos acabar. Vamos terminar a nossa conversa. Aliás, vamos começar a nossa conversa. Vocês agora não vão poder ver. Vão só ver na próxima semana. Ok? Subscrevam o canal do YouTube. Sejam patronos, já disse. E é isto. Agora sou eu e a Luciana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. 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 Tchau.